A gente assistiu no quarto daqui, aqui é bem mais legal, a gente tá assistindo o Tarará Proderms Eu sou muito seu fã Proderms Sou muito seu fã também Eu também sou seu fã Eu também, eu também Esse vídeo é para Transimado, parte 2 Episódio 2, parte 2 Galera, galera Para a continuação do episódio, a gente tem que falar para vocês, galera Se inscreverem no canal, ativarem o sininho Porque esse episódio vai ser um negócio negro Aquele moço da meia-noite, né? Eu acho que era um negócio negro, né? Eu amo todos vocês E para o Danis, eu vou contar com sua ajuda Você é o melhor youtuber de todos Olha, a gente tá assistindo o Tarará Proderms É verdade A gente tá assistindo o Tarará Proderms, eu sou muito fã dele Verdade, nada pode nos ver Ah, de novo, mano Eu acho que deve ser o monstro da meia-noite Olá Ah, sou eu mesmo, girafinha boba Como você é boba Ha, 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 ha Não Ah, não Estou muito ferrado Agora vamos acabar com você, criador Isso é o monstro, o impostor Você é o monstro Eu sou o monstro da meia-noite No-noite é meu nome do meio Agora saia da frente que eu quero te pegar Que eu não tô lhe espantando Que eu tô aqui pra acabar com você, seu monstro Você já está me deixando digitado Eu posso desligar a sua TV se eu estiver Não vou digitado Ah, não A TV está sendo desligada Ai, ela ligou novamente Ai, meu Deus Isso talvez seja perigoso, galera Ai, desligou de novo Socorro Esse monstro está sendo muito perigoso mesmo Saia Ah, desligou de novo Deixa a gente assistir Problems e pá Meu Deus Para Ai, meu Deus Você já está me deixando digitado Então eu te pego Vê o que me faz Vem Se você querer vir Não tenha medo Vem, vem Ah, de novo Agora eu te pego Não, girafa Não Eu te pego na tua cara Boa Moça Você me fez Você fez ele jogar girafa Agora já chega Eu vou pegar vocês Não vai não Ok Olhando bem para os meus relógios Olhando bem para o meu relógio Olhando bem para o nosso relógio A gente soube que é 5 horas amanhã Já já vai faltar um minuto Para Ah Um dia Ah, não O que está acontecendo comigo? Eu estou sumindo O que vocês estão fazendo? Oh Isso não é justo Eu tenho que fazer algo logo Vocês vão ver Um dia eu voltarei a meia-noite Para acabar com vocês Se vocês não estiverem dormindo Eu gostarei Eu acabarei com vocês todos Vocês são um time tão grande Mas eu não consigo aguentar Com vocês Agora eu vou te pegar Ai meu Deus A gente quase morreu Esse ataque do monstro Não é verdade? É mesmo O monstro da minha noite O monstro da minha noite Está meio esquisito hoje Agora A gente viu Não era uma brecha preta Galera Desculpa ai galera Achei que era uma brecha preta O monstro Está perto aqui Galera O monstro perto aqui A gente está Problems e paz Esse vídeo é pra Eu sou muito seu fã Problems A gente também é seu fã Sim Vai a noite Na próxima meia noite Na próxima meia noite Eu não vou acordar Ah não disse que vocês iriam voltar Agora sim Então meu poder É Que é você Que Ah Como assim Vocês tem o poder A gente tem o poder Da amizade Muito grande Impossível De você nos vencer A gente somos todos amigos Mesmo brincando Mesmo brigando Ah não Eu peguei a galera Que está com Uma equipe Trabalhando em equipe Ah não Um dia eu derrotarei vocês Eu chamarei A galera Eu chamarei Eu sequestarei vocês Eu chamarei a morte Pelo menos Agora eu fui derrotar Peraí De novo Como o tempo passa rápido Já são uma Cinco horas da manhã E a hora de você Sumir às seis horas Ai meu Deus do céu A gente ficou a noite Toda acordada Que Que dia Inteiro Dois dias Acordados Ou será que Três É verdade Eu acho que três Mas tudo bem Agora Vamos assistir Problemas E paz Adeus Galera Olá Olá galera Esse vídeo foi Patrocinador Olá gente A gente tem um filtro Pra Aparecer Nossas mãos E também Um filtro Pra gente Poder Deixar Derrotado Agora O Monstro Do Buraco Negro A gente vai salvar Toda a vida Do monstro Do buraco Negro Já que a gente É imortal Tal né Essa lenda Agora vai ser Muito legal Né Vejam Muitas coisas Comigo Agora Tchau 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 Tchau